Pecar significa desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados do senhor e fomos condenados a morrer. A verdade é que o pecado é a razão de toda maldade e sofrimento no mundo. A Bíblia diz que quem vive na prática do pecado se torna escravo dele e faz a vontade do diabo, pois ele vem pecando desde o princípio, mas Deus enviou Jesus para nos libertar deste mal. E enquanto esteve aqui na terra, Cristo nunca pecou para que pudesse se oferecer como pagamento pelos nossos pecados, sendo crucificado em nosso lugar. E por causa disso, quem crê nele como seu salvador, fica livre do poder das trevas e se reconcilia com Deus. Mas ser salvo por Cristo não significa que nós nunca iremos pecar. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos errar, faz parte da nossa natureza carnal, mas existe algo que nós precisamos evitar a todo custo, continuar caindo sempre no mesmo pecado. Alguns cristãos ficam insistindo no mesmo erro, porque tem certeza de que Deus sempre os perdoará. Já outros sabem que estão presos a algum pecado específico, se sentem muito mal por isso, mas mesmo assim, insistem em pecar. Independente de qual seja a sua situação, saiba que continuar caindo no mesmo pecado pode trazer consequências ruins para a sua vida espiritual e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Eu vou te mostrar as cinco coisas que acontecem quando você continua caindo no mesmo pecado. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho pra que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que acontece quando você continua caindo no mesmo erro, você perde a sensibilidade espiritual. Em Mateus capítulo treze, Jesus disse, o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem e os ouvidos de vocês, porque ouvem. O Antigo Testamento nos conta a história do povo hebreu que depois de mais de quatrocentos anos de escravidão no Egito, foi liberto por Deus após as dez pragas e abertura do Mar Vermelho. Aquelas pessoas conquistaram a liberdade, mas mesmo assim, continuaram cometendo os pecados da idolatria e da incredulidade e a continuidade desses erros fez com que aquele povo passasse quarenta anos no deserto e dos mais de dois milhões de hebreus que deixaram o Egito junto com Moisés, apenas dois entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Isso porque eles não permitiram que o pecado fechasse os seus olhos e os seus ouvidos espirituais. Mesmo diante de todas as dificuldades, esses dois homens continuaram acreditando nas promessas do senhor e por isso entraram em Canaã e se nós não quisermos perder a nossa sensibilidade espiritual e nos afastar de Deus, devemos ser como Josué e Caleb. Precisamos nos esforçar, lutar contra a nossa carne e não permitir que o pecado nos escravize. Precisamos buscar forças no senhor, clamar a ele todos os dias, para que ele tenha misericórdia de nós e nos dê o livramento, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo está constantemente nos alertando de perigos, mas se não estivermos ouvindo o que ele diz, vamos acabar pagando um alto preço. Veja o que Jesus está nos dizendo agora. Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas. Jesus está batendo em nossa porta agora, ele quer nos ajudar a vencer o pecado, mas para isso, nós temos que decidir abrir essa porta do nosso coração para ele e isso só será possível se continuarmos sensíveis a sua voz. A segunda coisa que acontece quando você continua caindo no mesmo erro, você se afasta de Deus. Em Isaia cinquenta e nove está escrito, o braço do senhor não está tão curto que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Deus está sempre disposto a ajudar os seus filhos, não importa o que aconteça, a sua mão está sempre estendida em nosso favor, mas quando permanecemos presos a um pecado sem nos arrependermos, nós vamos nos afastando dele sem perceber. Imagine só um celular que está conectado a uma rede wi-fi, quanto mais longe ele se afasta do roteador, mais fraco o sinal de internet fica e chega o momento em que a conexão cai, a mesma coisa pode acontecer conosco, cada vez que nós pecamos, nós damos um passo na direção contrária do senhor e se não nos arrependermos, iremos nos desviar totalmente. A Bíblia conta a respeito de um homem chamado Sansão, esse homem tinha muita conexão com Deus, tanto é que o senhor fez dele o juiz mais poderoso entre todos, mas ele tinha um ponto fraco, a promiscuidade, ele não conseguia deixar de se envolver com prostitutas, inclusive de povos inimigos de Deus e a repetição desse pecado fez com que Sansão se desviasse totalmente e acabou sofrendo muito nas mãos dos filisteus. Mas irmãos, o senhor não quer que nós tenhamos o mesmo destino de Sansão e é por isso que ele está aqui neste momento te dizendo para você não se afastar, não perder a conexão com ele. Deus quer que você continue caminhando ao seu lado, obedecendo a sua palavra e vivendo de acordo com seus mandamentos. Veja o que Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. A terceira coisa que acontece quando você continua caindo no mesmo pecado, o diabo coloca mentiras na sua mente. Certa vez, ao se dirigir aos líderes religiosos da sua época, Jesus disse, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou a verdade, pois não há verdade nele, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem vive praticando o pecado é bombardeado pelas mentiras de Satanás. Ele diz que nós não podemos superar os nossos vícios, nossas fraquezas e por isso não seremos perdoados por Deus e de tanto o inimigo repetir isso na nossa mente, nós podemos acreditar que o senhor realmente virou as costas para nós e que não faz sentido nos arrependermos e mudarmos de postura e como consequência disso, nós nos afundamos cada vez mais no pecado. Mas irmãos, nós podemos sim abandonar o pecado, afinal, a Bíblia diz que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Então, sempre vai existir uma saída e nós não precisamos continuar caindo no mesmo erro, ok? Veja o que o senhor disse através do profeta Ezequiel. Ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com seus caminhos, palavra do soberano senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano senhor, arrependam-se e vivam. A quarta coisa que acontece quando você continua caindo no mesmo pecado, você fica muito desanimado. No Salmo trinta e oito, o rei Davi fez o seguinte desabafo. As minhas culpas me afogam, são como fardo pesado e insuportável, minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez, estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Irmão, você consegue perceber o tamanho do desânimo que havia tomado conta de Davi no momento em que ele escreveu esse salmo e isso aconteceu porque o rei de Israel estava enfrentando grande dor e angústia causadas pelo pecado. Ele havia cometido um pecado muito grave e como ele demorou a se arrepender, acabou ficando doente. Isso porque a nossa vida espiritual e emocional refletem no nosso corpo físico. E da mesma forma, quando nós insistimos naquele pecado de estimação, no começo até pode parecer inofensivo, mas com o passar do tempo, ele vai nos consumindo a tal ponto que nós nos sentimos como Davi, com a alma doente. Mas se continuarmos a leitura deste salmo, veremos que mesmo diante das consequências do seu erro, Davi não abre mão da oração, ele confessa o seu pecado e coloca tudo nas mãos de Deus e nós temos que fazer como ele e clamar por misericórdia. Se nós fizermos isso, o senhor vai nos ouvir e nos restaurar, amém? Veja o que ele nos diz. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e o futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. A quinta coisa que acontece quando você continua caindo no mesmo pecado, o pecado te domina. Em uma de suas cartas, o apóstolo João escreveu, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Irmãos, uma coisa é fato, aqueles que nasceram de novo espiritualmente não são mais deste mundo e por isso não estão mais sobre o poder do maligno. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, você não disse agora mesmo que todos nós somos humanos e por isso pecamos? Sim, eu disse. A diferença é que como cristãos, nós não podemos permitir que o pecado nos domine. Todos nós vamos errar de várias maneiras em algum momento na nossa vida e Deus sabe muito bem disso. O que ele não quer é que nós deixemos que o pecado nos escravize. A Bíblia diz em Gálatas capítulo cinco versículo um que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso não devemos voltar a um jugo de escravidão, ou seja, não podemos voltar a praticar os velhos hábitos como mentira, fofoca, pornografia, prostituição, adultério, vícios ou qualquer outro pecado que nos domine e que nos controle. Só o senhor tem permissão para governar a sua vida, então meu querido irmão e minha irmã, não entregue o controle dela nas mãos do inimigo, porque a única coisa que ele sabe fazer é causar destruição. Então, pra concluir, eu quero te dizer que o pecado causa a morte espiritual, mas foi para isso que Jesus veio a este mundo e morreu por você e por mim. Ele está sempre disposto a te perdoar, porque a Bíblia diz em primeiro João, capítulo um, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, meu irmão, não deixe mais que o inimigo te engane com mentiras, de que você nunca vai sair desse vício, que você não pode ser perdoado. Abra os seus olhos espirituais, ouça a voz do senhor Jesus e creia, o senhor te ama e ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, familiares, envie nos grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito e eu te espero então no próximo vídeo que Deus te abençoe.